Fala pessoal, tudo bem? A Polícia Federal ontem foi na casa do deputado Gustavo Gayer numa operação contra desvio de verba pública, de cota parlamentar. Pra quem não sabe, os parlamentares tem cotas que eles podem usar, o que eu já acho um absurdo, né? A gente tem que manter uma mata de deputado. Eles tem cota pra tudo. Pra alugar uma casa em Brasília, pra fazer suas refeições, pra contratar assessor, pra abastecer o carro de gasolina, etc. E tudo a gente que paga. Só que o Gustavo Gayer foi acusado de desviar essas verbas pra outros fins. Que nem, por exemplo, um dos fins, segundo a Polícia Federal, foi ter usado na escola de curso de inglês que ele tinha. Então ele pegava e pagava o aluguel desse estabelecimento com dinheiro público. Sendo que ali não é uma função pública. Também tem uma empresa de fachada que foi criada, que tinha uma página dele chamada Faz o L. Mas parece que tinha uma empresa que estava em nome de um assessor dele. Olha o nome da empresa, é Desfaz o L. Desfaz o L. Nome ridículo, né? Babaca. Tem que desfazer o L, né? Porque o Lula que é ladrão, né, pessoal? O Lula que visitou um triplex é ladrão. Então o Gayer é honesto. E aí, pessoal, também ele foi acusado também de ter usado a cota parlamentar pra financiar aqueles atos de 8 de janeiro. Os bolsonaristas estão reclamando aí nas redes, dizendo que 8 de janeiro ele ainda não tinha sido deputado. Então ele não tinha salário como deputado ainda. Mas a polícia acredita que foi um negócio feito a priori. Ou seja, ele forneceu alguma coisa lá pros patriotas. E depois ele iria usar verbo parlamentar pra custear aquilo, tá? Então tem essa confusãozinha aí, a polícia federal que pode esclarecer. Mas o mais provável é isso. E o mais engraçado disso tudo, pessoal, do Gayer, é que agora ele vem com a narrativa de que tá sendo perseguido. Primeiro ele falou, ó, só porque chegou as eleições, estão chegando as eleições, a polícia federal inventa uma operação pra tentar prejudicar o lado da direita na política. O cara não é candidato a nada, pessoal. E o que vai prejudicar as eleições? Ele não é candidato. Esse ano ele só é deputado. Então não tem nada a ver com as eleições que estão ocorrendo em um segundo turno no Brasil todo. Então essa é a primeira coisa que eu acho que é o argumento falso dele. Não, porque justo em época de eleição o Xandão manda fazer isso. O Xandão não mandou fazer nada, pessoal. Pra quem não entende como é que funciona a polícia federal é assim. A polícia federal abre inquérito pra investigar alguém a mando do Ministério Público. O Ministério Público vê lá os negócios, te confia e fala, ó, investiga tal caso aí porque tá estranho. O Xandão pode pedir pra brinquera? Também pode. Mas nesse caso foi o Ministério Público. Aí quando a polícia federal tem que dar um passo adiante, como por exemplo invadir a casa de uma pessoa pra vasculhar documentos, celular, essas coisas, eles têm que pedir autorização pra um juiz. E como o Gustavo Gaia era deputado, ele tem foro privilegiado. Então eles pedirem autorização pro STF. Caiu no colo do Xandão, o Xandão só autorizou. Olha, Xandão, podemos fazer aqui uma busca e apreensão na casa do Gaia? Ele falou, pode. Pelas evidências, pode. Então ele não mandou fazer nenhuma operação, ele autorizou, tá? É bem diferente. Aí ele argumenta também, porque foi encontrado com o assessor dele, 73 mil reais, ou dólar, não tenho certeza, em dinheiro vivo. Ele falou que é da mãe desse assessor dele, esse dinheiro, que ela tem juntado todo mês, e que ela não coloca no banco porque ela tem medo do Lula fazer que nem o Collor e limpar a poupança das pessoas, porque ela não confia no Lula. Só que é engraçado que o Collor, pessoal, é aliado dele, do Gaia, do Bolsonaro. Quem não lembra do Collor fazendo palanque com o Bolsonaro em Alagoas, lá gritando, Bolsonaro, Bolsonaro. E aí ele mete um Collor no meio, como se o Collor não estivesse juntinho com eles. Então essa desculpa é a desculpa mais farrapada que eu já vi, entendeu? Fora que o dinheiro, assim vivo, geralmente ele é usado para transações para não passar pelos órgãos que fiscalizam atividades financeiras. Então isso é típico de criminosos, de mafiosos, de traficantes, de milicianos, de bandidos, é deixar o dinheiro vivo. Porque ele sabe que se colocar esse dinheiro no banco, o COAF vai perceber uma movimentação atípica. Olha, essa senhora aqui ganhou uma pensão de R$ 1.500, mas ela tem R$ 73 mil no banco. Então para evitar as instituições financeiras, geralmente quem comete ilegalidades deixa o dinheiro vivo, porque é uma forma mais fácil de você lavar, porque aí não tem como a Polícia Federal te confiar. Aí você vai lá e faz que nem o Bolsonaro, compra uma casa à vista, com dinheiro em espécie, dinheiro vivo, e a polícia não vai poder fazer nada, não vai nem te confiar. Porque é uma transação particular, uma pessoa vendeu, outra comprou. O cara que vendeu vai depositar o dinheiro na conta dele no banco. Aí se alguém perguntar, ele fala, eu vendi uma casa. Agora, como o pagador arrumou o dinheiro? Eu não sei, vocês perguntem para ele. Então, é típico de quem comete ilegalidade deixar o dinheiro vivo. E o Gaire já não tem um passado muito bom, não é, pessoal? O Gaire já foi preso uma vez, porque ele estava dirigindo bêbado, com porte de drogas, ele atropelou e matou duas pessoas. Outra vez ele foi parado de novo numa BRICS, porque ele estava com drogas e álcool. Dirigindo bêbado. É o mesmo cara que chamou o Lula de cachaceiro, mas pelo menos o Lula nunca dirigiu bêbado e não matou ninguém. E é o mesmo Gaire também, que além de ter vários esqueminhas aí que já foram denunciados para o canal de esquerda, através de portal de transparência, é o mesmo Gaire que chamou o Lula de ladrão. Quando ele tomou posse lá como deputado, ele e os outros estavam lá. Lula ladrão, Lula ladrão. Eu digo, não é o Lula que está desvinhando dinheiro de verba pública. O Lula foi condenado, foi julgado em 26 processos, ele só foi condenado em dois. Um é aquele do sítio, que a juíza copiou a sentença do Moro. Ela nem escreveu o sítio na sentença, ela escreveu o triplex. Olha só que uma mulher nem analisou o caso. Ela só copiou do Moro, colocou a palavra triplex e julgou ele pelo sítio. Se o caso era do sítio, como é que ele foi condenado por triplex? Tanto que foi anulado, foi julgado de novo em Brasília, e a juíza falou que não tinha nenhuma prova de corrupção. E a outra condenação dele foi a do Moro, porque ele visitou um triplex, a mulher dele já pagava a parcela lá do apartamento, a construtora faliu, ofereceram para ele, se ele não queria um triplex, em vez de desistir da compra, ele foi lá visitar. O triplex foi a leilão, bem antes do Lula ser preso. Mesmo assim, o Moro falou que Lula era o ladrão. Mesmo se ele estivesse usando o imóvel, coisa que ele não passou uma noite lá, não saiu um centavo dos cofres públicos, para deixar claro. E outra, como é que ele usufrui de um imóvel que foi a leilão? Isso aí não tem como, pessoal. Ia ficar duas famílias brigando pela casa? Isso aí não existe, só para você ver como é uma malandragem. E o próprio Moro, na sentença, no despacho, o Moro escreveu que não tinha prova da culpabilidade do Lula ou que ele recebeu algum benefício da OES. Olha a canalice. Mas não, o Lula é ladrão. Lula é ladrão! Enquanto isso, os ladrões de verdade, estão lá, rapando o dinheiro dos trouxas, que é o nosso dinheiro, né? E os trouxas defendendo. É que nem o Carlos Jordi. O Carlos Jordi usou dinheiro até para ir num puteiro, numa zona. Usando verba pública, a gente tem que indenizar ele por ter ido num puteiro. E o Carlos Jordi também, a Polícia Federal, essa semana, pegou um carro, uma van, que era do governo estadual, que é aliado do Bolsonaro, com milhares de santinhos do Carlos Jordi, e acho que era 700 mil reais, se não estou enganado, em dinheiro vivo. Eles estavam comprando votos para o Carlos Jordi. Mas o Lula é que é ladrão, né, bolsonaristas? Lula, 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 lula. Quanto dinheiro que o Lula devolveu na Operação Lava Jato? Nenhum. Porque ele não roubou nenhum centavo. Agora, enquanto isso, os defensores da moral, do bom costume, que falam que o Lula é ladrão, estão lá só. Enfim, vamos ver que bicho que vai dar esse caso aí. Mas eu espero que a Polícia Federal encontre mais provas para indiciar o Gustavo Gaia, tá? Porque tudo isso que eles fazem é horrível. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem. E tem besta que acredita. É o Brasil. Tá aí, pessoal. Quem gostou, por favor, dá um like no vídeo, que isso ajuda a aumentar o câncer de atividade. Considera atualizar a página, tá bom? Ativa o bendito sininho, tá aqui o YouTube ainda bem bugado ultimamente, tá bom? Comente também qual a opinião de vocês, o que vocês acharam. Muito obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.